Agora a gente achou aqui, tem um grupo de rinocerontes aqui na frente, deixa eu dar um zoom Têm muito música, são uns diferentes, podem ver, eles estão comendo, tem alguns que estão dentro d'água, um grupo de, deixa eu ver, seis, seis rinocerontes Então vem aqui um pouquinho, e ali pra aquele lado talvez não dê pra ver que eles estão um pouquinho longe, tem um grupo de babuínos Estão comendo ali na frente, mas não dá pra ver, que a cor do pelo deles também é bem parecida com a cor da mata e aí ficam um pouco camuflados Não dá pra ver, mesmo que eu ande nas próximas Ah, tem um bebezinho, rinoceronte bebê Isso dá pra ver bem no meio, bem pequenininho ele O meio dele tem dois, tem um que tá subindo agora, esse mais escuro no meio, e aí atrás dele tem um bem filhotinho Com a família Com a família Muito legal gente Isso dá pra ver Ah, tá Os babuinos agora tão correndo ali, talvez dê pra ver mais fácil, e chegar mais próximo deles A nossa família é bem grande, tem uns dez Talvez na câmera não dê pra ver tão bem Tão bem lá no fundo Tem dois lá no fundo que parecem que estão brigando, correndo um atrás do outro um bem grande que provavelmente deve ser o pai ali naquele meio não dá mais pedaço e é isso muito legal é emocionante ver todos esses animais da natureza podendo viver na boa, sem ninguém incomodando